Acordo assim à procura de alguém Nas ruas caminho, não falo a ninguém O que é que aconteceu A tudo que era meu E vou pela rua da minha cidade Tranquilo o passeio e ando à vontade O que é que aconteceu A tudo que achava meu Afastei-me Pouco a pouco Adorei-te Como um louco Não sei se me vista para ir ao café Não sei se me atrase nem que dia é O que é que aconteceu As coisas que ela me deu Não vejo as notícias, não leio o jornal Não entro, nem saio, nem sei afinal O que é que aconteceu Quando ela desapareceu Afastei-me Pouco a pouco Adorei-te Como um louco Afastei-me Pouco a pouco Adorei-te Como um louco Pouco a pouco Afastei-me 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 Pouco a pouco Pouco a pouco Adorei-te Como um louco Afastei-me Pouco a pouco Pouco a pouco Pouco a pouco Adorei-te Como um louco Pouco a pouco Pouco a pouco Pouco a pouco Pouco a pouco Pouco a pouco